Meninas, então bom dia a todas. Hoje eu imaginei que a gente estaria em menor número, né? Mas com esse friozinho ainda, mas louvado seja Deus pela vida de cada uma que está aqui. Vamos orar pra nós iniciarmos? Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por este dia que o Senhor fez. Muito obrigada pelo privilégio de termos uma igreja tão pertinho de casa. Quando a gente fica imaginando o povo que mora tão distante da sua igreja, que tem que andar dias e horas pra chegar ali no local de adoração. Nós te louvamos o privilégio de termos carro, de morarmos perto, de podermos carregar nossa Bíblia debaixo do braço, de termos a Bíblia traduzida na nossa própria língua, Senhor. Obrigada por termos uma igreja que tem buscado ser fiel às escrituras. Nós te louvamos porque tudo isso é um privilégio pra nós, Pai. E Deus querido, nos ajuda, Pai, nessa aula a compreendermos o conteúdo, não só compreendermos intelectualmente, mas que o Senhor nos ajude na prática desse conteúdo que a gente tem visto ao longo do semestre, Pai. Que o Senhor fale ao coração das minhas irmãs, que o Senhor me dê sabedoria, graça, pra transmitir com clareza, com humildade, Pai, o próprio Evangelho, Senhor. Nos conduza e nos ajuda a usarmos os nossos relacionamentos para a Tua própria glória, Pai. Nós precisamos do Senhor e pedimos a Tua presença nos orientando nessa aula, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gente, então, o tema da nossa aula hoje, como vocês já sabem, a gente tem seguido o livro Instrumentos nas mãos do Redentor. E hoje o tema passa pelo ponto do Fazer. Então, o título do capítulo é esse que está ali descrito. Fazer. Estabelecer o plano e esclarecendo as responsabilidades. Certo? As nossas aulas aqui têm uma sequência. Então, se você perdeu alguma das aulas, tem gravado no YouTube, certo? Mas dá pra gente também... Ah, perdi todas. E hoje eu estou aqui, é uma oportunidade de... Dá pra gente aprender coisas como oportunidade pra vivermos de um modo diferente nos nossos relacionamentos. Então, o que a gente tem visto ao longo desse semestre? Que devemos ter relacionamentos intencionais. E o autor do livro nos sugere, nos nossos relacionamentos, nós vivermos essas quatro engrenagens aí. Amar, conhecer, falar e fazer. E hoje, nós já vimos essas três. O semestre já vai acabando. E nós veremos hoje sobre o Fazer. Certo? E a próxima aula também é sobre Fazer. E depois nós conversaremos um pouquinho antes de terminar o semestre sobre discipulado e hospitalidade. Então, aproveitem as últimas aulas. E hoje, então, frisaremos nesse ponto do Fazer. Porém... Ah, o slide está dando problema, Gabriel. Está no PowerPoint o formato aí? Vai dar um pouquinho de diferença ali nos slides, mas a gente vai tentando. O que eu tinha colocado nesse ponto? Para a gente relembrar sobre o que que é... O que que vimos na nossa última aula sobre a aula do Falar. Que são os passos de confrontação. Certo? E a Marlúcia falou na nossa última aula... Sobre... Eu pensei... Como que a gente formula isso para a gente guardar para a nossa vida no processo de confrontar alguém. E eu pensei nessa fórmula. C3M. Certo? Para a gente relembrar a última aula. Quando a gente vai confrontar alguém, o que que eu tenho que fazer? E é isso que a Marlúcia falou na última aula. Que é... Considerar. O que que é esse passo de considerar? É a pessoa que a gente está convivendo de forma intencional. À medida que ela me leva, eu também levo ela a se enxergar segundo o espelho da Bíblia. Então eu vou levar essa pessoa que muitas vezes não está enxergando onde ela está falhando. Como que ela poderia agradar a Deus melhor. Como ela não está agradando a Deus. Segundo o espelho da Bíblia. É esse passo ali. Considerar. Certo? Mas eu não só mostro o erro da pessoa. Eu estimulo ela a confessar. É o segundo C ali. Certo? Por que que eu tenho que confessar? Porque eu tenho um Deus que ele é fiel e justo para me perdoar. Nos perdoar. Certo? Então não só confessar, mas tem o passo da confrontação. Então nos nossos relacionamentos, a gente muitas vezes define segundo o mundo, né? Que amar é não falar a verdade. Mas biblicamente, porque eu amo, eu falo a verdade para a pessoa. Não é de qualquer jeito. Tem o jeito certo, tem o jeito bíblico. Mas nós somos estimuladas a confrontar. Mas vimos também, e é nesse ponto que a Marluce terminou sua última aula, sobre esse processo da mudança. Então como que eu confronto alguém? Sempre pensem nessa formulazinha. C ao cubo M. Considerar, confessar, confrontar. E o alvo é o quê? A mudança. Então hoje nós vamos conversar sobre esse processo de mudança. que está aí então descrito para nós, que nós devemos falar a verdade sempre. O que a gente tem que falar para outra pessoa? Qual que é o conteúdo? A verdade. De que modo? Eu falo a verdade mesmo? Eu falo de qualquer jeito? Não. Em amor. A Vanessa e a Marlucia falaram sobre isso na nossa última aula. E eu vou falar a verdade para convivir uma vez com a pessoa e já estou lá criticando, falando a verdade, jogando um versículo bíblico na cara da pessoa? Não. As meninas falaram muito sobre isso. Que esse falar a verdade deve ser fruto de conviver com a pessoa. Eu vou caminhando com ela, caminhando com ela, vou cozinhar junto com ela, vou fazer outras coisas com ela, vou discipulá-la. E nessa caminhada, uma a outra deve ir falando a verdade em amor. Para quê? Para eu ter um relacionamento mais fácil com aquela pessoa? Em primeiro lugar, não. Porque ela é chamada a glorificar a Deus. E eu também sou chamada a glorificar a Deus. Se aquela pessoa não está agradando a Deus com a língua dela, ela não está fazendo o que ela foi criada para fazer. Por isso que o nosso alvo deve ser estimular a mudança na vida da pessoa. Não é para o meu benefício, é para a glória de Deus. Certo? Então, isso aqui é só um resumão. Da nossa última aula. Mas hoje a gente vai focar nesse ponto ali que eu grifei em amarelo, sobre o processo de mudança. Certo? E aí você pode estar se perguntando, né? Por que mudar? É o mesmo objetivo. Porque nós fomos criadas para um propósito. A glória de Deus. Se eu pego, vamos pensar aqui, um copo e eu tento com esse copo filmar a minha aula, dá certo? Não. Porque o copo não foi criado para esse propósito. A câmera foi criada por esse propósito. A mesma coisa quando nós, nós fomos criadas para um propósito. Dar glória a Deus. Se eu estou usando a minha língua para fofocar, se eu estou usando os meus olhos para ver pornografia, se eu estou usando as minhas mãos para me masturbar, por exemplo, eu não estou usando a minha mão, os meus olhos e a minha língua para o propósito que foi criado. Então, por que mudar? Porque fomos criadas para um propósito, mas por conta do pecado, a gente não quer viver para esse propósito. Então, por isso que hoje, na nossa aula, nós vamos conversar um pouco sobre esse processo de mudança. Mas como mudar? Como que eu deixo de ser uma mulher irada e passo a ser uma mulher mansa? Como que eu deixo de ser uma mulher invejosa e passo a ser uma mulher contente? Como que eu deixo de ser uma mulher ansiosa e passo a ser uma mulher que descansa no Senhor? E não só eu. O que a gente tem visto ao longo desse semestre? É ajudar outras também nesse processo. Eu estou com uma amiga lá do meu trabalho que ela não está mais dormindo de tanta ansiedade. Eu estou com uma vizinha que eu escuto a filhinha dela chorar o dia inteiro e eu só vejo ela gritando com a filha dela. Será que ela não está precisando dessa mudança que só a gente encontra na cruz? Então, é sobre esse processo de mudança que a gente vai conversar. E aí você pode pensar, Ana, mas mudar é difícil demais. É difícil, mas tem esperança. Porque Deus é fiel. Foi isso que a gente viu essa manhã. Deus é fiel. Deus está mais interessado na mudança do que eu estou quando eu estou caminhando com a mulher. Deus é o interessado nessa mudança. Por isso que essa aula sobre mudar, o processo da mudança é tão importante. Convido todo mundo para abrir nesse texto de Tito, capítulo 2, versos de 11 a 14. E aí nós vamos fazer assim. Eu vou ler os versículos ímpares e vocês os pares. Tito, vem depois de 1 e 2 Timóteo. Tito 2, 11 a 14. Eu, os ímpares e vocês os pares. 1, 2, 3. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e salvador, Jesus Cristo. Amém. Meninas, então esse texto, ele é basilar para a nossa aula. Por quê? Olhem ali o começo. Por quanto, o quê? A graça de Deus. A vida cristã começa com graça, continua com graça e terminará com graça. É sobre a graça. Ela se manifestou. Então a ênfase ali do texto, a graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens. Quer dizer ali que todo mundo vai ter a salvação? Não. O contexto do texto é os idosos, as idosas, as moças e os moços. Quando a gente olha os versículos atrás. Então essa graça se manifestou a todas as pessoas no sentido de idade, de épocas, né? Os jovens, os idosos. E aí quando essa graça se manifesta na nossa vida, deve acontecer algo. Olhem ali a primeira palavrinha que eu grifei. Educando-nos. Essa graça, ela nos educa. Ela não só nos salva, mas agora ela vai nos educar para nós termos um novo modo de viver. E nesse novo modo de viver, olhem ali a primeira palavra em negrito, preto. Renegadas à impiedade e às paixões mundanas. Ou seja, quando a graça se manifesta na nossa vida, agora eu vou ser educada pela graça. As pessoas que convivem comigo e eu também. O que que passa esse processo de educação da graça? A nós negarmos a impiedade. O significado dessa palavra impiedade ali é tudo o que disputa com a glória de Deus. Com o temor a Deus. E paixões mundanas. Então eu vou deixar. Já viram aquela lista de Gálatas 5? Os frutos da carne? Que vai dizer ira, gritaria, maledicência, fofoca. E aí vai descrevendo. A gente deve deixar agora, negar, se despojar desse modo de viver. Mas aí o texto continua. E agora, vivamos no presente século, hoje, como? De um modo diferente. Sensata. Justa. E? Vocês estão aqui? Vamos repetir? Vivamos como? Sem? Exatamente. Mas gente, é difícil negar o que a gente viveu ali 30 anos de forma incorreta. Ou não sei quanto tempo que você viveu fora do evangelho. Ou ainda amadurecendo naquele processo. E agora um novo modo de viver. Meu corpo, os meus desejos querem ficar vivendo daquele modo antigo. Por isso que o texto diz, logo em seguida. Olha o que ele diz. Aguardando a bendita esperança. A manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, nesse processo que nós somos educadas pela graça, nós vamos negar desejos que não são para a glória de Deus. Agora eu vou viver de um modo que glorifica Deus. Mas é difícil. Por isso que o texto nos estimula. À medida que eu estou sendo educada, o que tem que acontecer? Eu tenho que olhar para o céu. Para o porvir. Para o retorno de Cristo. Porque, às vezes, cansa. Eu estou lutando todo dia para usar a minha língua de um modo diferente. Mas, recorrentemente, eu estou caindo. Mas, graças a Deus que eu estou segura em Cristo. O meu desempenho nas minhas lutas com os meus pecados não me define. O que me define é a cruz. Mas, consequência de estarmos em Cristo, agora nós viveremos de um modo diferente. E aí o texto continua, né? E ele vai nos dizer o seguinte. O qual a si mesmo se deu por nós com qual alvo? Por que Cristo morreu? Olha o que o texto diz. Afim de remir-nos de toda iniquidade. Não são algumas. Ah, não. Pecar da ansiedade não tem tanto problema. Ah, o da ira, não. Toda iniquidade com qual alvo? Purificar. Gente, é isso a nossa vida cristã. Purificar. Para com qual propósito? Um povo exclusivamente seu, zeloso, de boas obras. Nós temos um dono se nós estamos em Cristo. Eu não vivo do modo como eu quero. Eu vivo do modo como esse dono estabeleceu na sua palavra. Por isso, tão importante a gente conversar sobre essa questão da mudança. Ai, gente, os slides esses são amens. Mas vamos lá. Vocês não vão ver. Bagunçou tudo. Mas depois eu mando no grupo. Tava tão bonitinho. Mas vamos lá. Calvino diz uma frase assim, ó. Há um mundo de vícios escondidos na alma do homem. Presta atenção. A leitura é complexa, mas é muito forte. Diz assim. Você não encontrará nenhum remédio adequado para tais vícios, a não ser que, negue-se a si mesmo, desconsidere os seus próprios desejos e leve a sua mente a buscar inteiramente aquelas coisas que o Senhor requer de você e buscá-las porque agradam a Ele. Gente, a mudança não vai acontecer do dia para a noite. E não vai acontecer se não houver esforço da nossa parte. Há sim a fidelidade de Deus em nos manter perseverando nessa caminhada. Mas há o nosso esforço também perante essa mudança, certo? E aí, nesse processo onde eu estou mudando e eu estou ajudando outros a mudarem, o autor pontua algumas coisas e diz o seguinte no primeiro ponto. O alvo da mudança não é apenas mudar a situação atual, mas se alinhar ao padrão de Deus. Como assim, Ana? Por exemplo, as pessoas vão chegar para a gente com lutas. Esse mundo é um mundo marcado por lutas. Uma mulher que está sofrendo com o luto de alguém que ela amava. É uma mulher lutando com desemprego. A outra com problema com o chefe. A outra com dificuldade com os filhos. A outra que cansou de ser solteira e não aguenta mais. Diversas mulheres. Mas quando essas pessoas nos procuram ou nós procuramos as pessoas também, a gente não tem que focar somente naquele problema ali que a gente está vendo. Primeiro que aquele problema, ele é a pontinha do iceberg. Certamente há muitas crenças por trás e o processo de mudança, ele é tão árduo e tão delicado porque é mudança de crenças. E aí, por isso que nós temos sempre que pensar e tem um autor que ele vai nos dizer que a caminhada cristã é como a avenida da santificação. Deus vai colocando diversas situações no nosso dia a dia. Com qual propósito? Ser de santos porque eu sou santo no santificar. O pneu furado quando você estava com pressa. O trânsito. O portão da casa que nunca deu problema. Mas naquele dia dá problema. Tantas coisas. Aquela semana que você estava arrochada de coisa. Mas o menino ficou doente. Aí você teve que dar mil atestados porque não tinha condições de ir trabalhar. Deus, ele está usando todas essas coisas. Então a gente não pode se perder pensando só em mudar aquela situação aparente. Mas o alvo do Senhor é muito maior, que é nos santificar. E aí o segundo ponto que o autor pontua lá no livro, que o processo de mudança é um processo. Não é me convertir, pronto, agora eu não tenho mais inimigos, eu tenho facilidade de me relacionar com todo mundo, eu pronto, estou perfeita. Não. É um processo de mudança que durará a vida toda do crente. E por vezes é lento e árduo. Mas sempre ascendente. Às vezes ele dá umas quedas, sempre crescendo. Com qual alvo? Ser santo como Cristo é santo. Então é um processo. Muita gente que eu aconselho, às vezes, entra em crise em relação à salvação. Ana, mas será que eu sou crente mesmo? De novo esse pecado? São anos lutando contra esse pecado. A nossa certeza da salvação não é baseada no nosso desempenho. Nesse processo nós falharemos, haverá dias de vitória, mas o negócio é lutar, continuar lutando, perseverando, olhando para o próprio Cristo. E terceiro ponto, gente, esse processo de mudança também, ele é um processo e nesse processo, como eu já falei, ele é árduo. Então a gente precisa dar esperança. E o autor, ele usa um termo que é a visão ao longe. Como assim? Que nós temos que ter os nossos pezinhos nessa terra, marcada de lutas, de dores, de medos, mas com os nossos olhos fixos no retorno de Cristo e na eternidade, como o texto de Tito nos falou. E olhem que lindo esse texto de 2 Coríntios 11, de 1 a 3, não precisam abrir, mas eu vou citar aqui um trechinho, onde Paulo está falando sobre o cuidado dele para com o povo de Corinto. E ele diz assim, vos tenho preparado para apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. E minha pergunta para mim e para vocês, nós temos convivido com as pessoas aqui, dentro da igreja e fora da igreja, com esse intuito de santificá-las, de fazer delas mais puras. Nossa, eu não convivia com a Vanessa, eu comecei a conviver com a Vanessa, eu comecei a enxergar tanta coisa que eu não enxergava. E depois de 3 anos de amizade, eu estou mais parecida com Cristo. Como a Vanessa me abençoa, como ela me santifica, com o modo de viver dela, não é perfeito. Porque se eu esperar a perfeição para ser intencional com as pessoas, nós nunca iremos nos relacionar com as pessoas. A gente já conversou sobre isso aqui, né? Mas a minha pergunta é, as pessoas ao conviverem conosco, fofoca mais do que elas já conviviam? São mais descontentes do que antes? O que acontece quando as pessoas convivem com você? Elas vão se conformando à imagem de Jesus? Ou menos? Para a gente pensar. Porque o alvo do apóstolo Paulo era isso. Fazer daquela igreja cada vez mais pura para apresentar esse esposo que é Cristo. E não só nesses relacionamentos, mas dentro de casa. Meu marido convive comigo e pensa, Jesus, que diabo de mulher é essa? É uma goteira. Ou não? Meu Deus. Eu tratei minha esposa de forma ríspida e agora ela está aqui me trazendo uma água gelada no meio do meu expediente de trabalho. Então, a gente precisa aplicar a palavra nos nossos relacionamentos. E o autor vai nos mostrar que nós somos a noiva de Cristo, a igreja. E a nossa vida agora é um preparo para o grande casamento. Certo? Haverá um casamento final. Nesse casamento, não vai ser a noiva entrando na igreja. E a gente com os nossos olhos fixos na noiva para ver o vestido, para ver a beleza, o noivo entrará. E nós, como esposas, noivas, como nós estaremos? A noiva de Cristo. Feia, horrorosa, manchada de pecados. Ou não? Cada dia mais cura. Mas, nesse processo, a gente não pode se esquecer da nossa identidade em Cristo. Que estaremos escondidas naquele que é perfeito. Então, é essa, como duas asas de um passarinho. Essa questão de estarmos escondidas em Cristo, mas, ao mesmo tempo, a outra asinha aqui, as nossas responsabilidades nesse processo de santificar. E, em terceiro, o quarto lugar, nós precisamos também nos lembrar que nós não efetuamos mudanças nos nossos relacionamentos. Senão, isso se torna um peso. E quantas vezes eu, acompanhando mulheres, aí eu ia viajar. E aí eu pensava, meu Deus, como que aquela mulher vai ficar sem os nossos encontros semanais? Aí, agora eu tive bebê, né? E aí, tive que diminuir a agenda bastante. E aí, eu fico pensando nas mulheres que eu não terminei o acompanhamento antes dele nascer. Como que fulana tá? E isso? Eu penso. Não sou eu que efetuo a mudança na vida delas. Graças a Deus. Elas estavam perdidas. Mas é muito bonito de ver que aí Deus vai levantando outras irmãs na igreja nesse processo que eu tava fora. porque é Deus o interessado na mudança. Aí, outras mulheres que eu nem tô falando com elas há um tempo, assim, por causa da correria com o bebê pequeno. E ela fala, Nossa, eu não tava fazendo a minha devocional e lendo a minha Bíblia. E ela foi clareando... Deus foi clareando a mente dela pra coisas que eu já tava falando há uns dez encontros e não entrava porque Deus fala na sua palavra. É totalmente diferente, muitas vezes, das terapias, né? Que muitas vezes a gente pode ter. Eu não preciso estar ali porque ela tem a Bíblia. E o que é a Bíblia? Viva e eficaz. Então, Deus tá ali. Quem faz a mudança tá 24 horas de dia, de noite com aquela mulher. Então, há, sim, muita esperança pra mudança. Não depende de mim. Afinal, se eu morrer, todo mundo vai continuar mudando. Por quê? O que efetua a mudança não morre. Ele é imortal, certo? Mas, pensando sobre essas questões da mudança, a gente precisa ter um cuidado. E o autor nos alerta sobre isso. Muitas vezes, a gente acha que a pessoa saber o conteúdo, intelectualmente, pronto, agora ela vai mudar. E aí, o autor nos alerta sobre o crescimento no conhecimento não é sinônimo de mudança. Por quê? Ele vai dizer que, muitas vezes, na nossa vida, a gente tem uma lacuna entre a teologia que nós confessamos e a teologia que nós praticamos. Ou seja, nós somos crentes extremamente inteligentes, muitas das vezes, mas imaturos no nosso dia a dia. Ah, então tá. Já escutei muito essa. Então, não vamos estudar. Saber teologia demais? Não, pelo amor de Deus. Também não é essa a solução. Não é a gente não estudar. Mas também não podemos ser obesos espirituais, que fica aqui só enchendo, enchendo, enchendo e não pratica isso no nosso dia a dia. Como assim, Ana? O que é que essa lacuna? Explica melhor. E aí, eu pensei em alguns exemplos. Por exemplo, muitas vezes, a gente pode falar do atributo de Deus, que é a onipotência de Deus. Deus é poderoso, mas no meu dia a dia, eu não tenho nem mais unha de tanta ansiedade e eu não oro na minha semana. Faz sentido eu dizer que Deus é poderoso, mas todas as minhas ansiedades e medos eu tento resolver na força do meu braço e eu não levo a Deus em oração? Não. Isso é uma lacuna. Por exemplo, eu posso dizer que Deus é soberano, mas quando os negócios começam a dar errado aos meus olhos, eu quero tomar as rédeas e o volante da minha vida. Ou seja, na prática, eu não estou crendo que Deus é soberano. Eu sou soberana. Eu que tenho que controlar. Eu que tenho que cuidar dos meninos e ver se eles não vão cair, ficar olhando se eles estão respirando. É cansativo querer ser soberano. E a gente sempre vai continuar no fracasso. Porque a gente não dá conta. Ou pensei também, nós falamos sobre graça, mas quantas vezes nós somos tão legalistas, críticos, ríspidos, usamos de tanta comparação e a gente aplica tão pouco a graça nos nossos relacionamentos. É maravilhoso saber que a graça se manifestou a mim de forma salvadora. Mas, por que eu tenho tanta dificuldade de aplicar essa graça quando as pessoas pisam no meu calo, quando elas me criticam, quando elas não me tratam bem? É essa lacuna que a gente tem. Ou muitas vezes a gente fala sobre justificação pela fé. Cremos nessa doutrina, nós dizemos crer. Mas, eu acho que Deus me ama baseado no meu desempenho. Hum, nessa semana eu não li a Bíblia direito, eu acho que Deus não me ama. Hum, tô pecando demais, acho que Deus não me ama. Não tô falando. Muitas vezes isso tá mostrando crenças do nosso coração. Por exemplo, uma fala que a gente usa muito, e eu me vi falando essa frase esses dias, uma mulher, minha amiga, e ela é muito, ela faz de tudo, assim. Até hoje ela lava a roupa dos meninos na mão, ela cuida excelentemente da comida, do marido dela, ele é enjoadíssimo com passar roupa, e é só ela que serve. Já foram mil ajudantes, só serve ela. E aí a gente conversando com ela, eu não tô falando isso daqui atrás das costas dela, aí eu falei isso na frente dela, e aí eu falei assim, minha filha, você vai pro céu. O que é que eu tô mostrando nessa minha frase? O que é que leva pro céu? A justificação em Cristo ou as obras? Na minha fala foi as obras, certo? Então, nós temos essa lacuna entre o que confessamos e o que praticamos. Por isso é tão necessário a mudança. Mas é possível. E aí, conhecimento, a gente tem que sempre lembrar, é o início da mudança. Então, vai ter que ir muito conhecimento, muito conhecimento. E o que é que eu fui vendo ao longo dos meus discipulados, que Deus me deu o privilégio de fazer? Repetição. Não são coisas novas que a gente vai ensinar. É a mesma coisa. Várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. E, às vezes, ela vai... E como a Vanessa falou na última vez, ela vai escutar de outra pessoa. Aí entra. Uau! Não tinha percebido que eu era extremamente orgulhosa. E ele fala, minha filha, mas eu tô tentando te falar isso. Há 15 encontros. E é assim. É uma corrida. Tem uns que vão estar ainda lá atrás. Mas já tá correndo. Por causa dos méritos de Cristo. Outros estão lá na frente, acelerados. Mas todos são salvos por Cristo. E isso é a igreja. Eu vou ter paciência com o que tá lá lentinho, correndo? Mas já tá escondido em Cristo ou não? O orgulho vai me... Não. Esse tipo de pessoa aí... Ah, não? Na igreja há tantos anos, ainda desse jeito? Pelo amor de Deus. Queridos. Que essa graça que manifestou-se a nós, seja também manifesta nos nossos relacionamentos. Relacionamentos para nós, juntas, glorificarmos mais a Deus. Então, pensando sobre isso, esse alvo da mudança, é nós aplicarmos o conhecimento da vida diária. Certo? Então, não é deixar de lado o conhecimento das escrituras, mas é a gente aplicar o conhecimento à vida diária. E nesse aplicar o conhecimento, nós precisamos uns dos outros. O processo de mudança, ele pode ser mais leve quando feito lado a lado. Certa vez, eu tava acompanhando uma moça e ela tava tendo dificuldades com a vida sexual no casamento. Por conta de um histórico, da família, questão de abuso e todas essas coisas. Ela não conseguia ter prazer na vida sexual dentro do casamento. E aí, eu tive que conversar com ela sobre... Exatamente do que eu conversei no começo da aula, sobre a glória de Deus. E que a gente é chamado a dar glória a Deus na vida sexual quando ela é feita dentro do casamento. Mas ela estava negligenciando a vida sexual com o marido por conta de crenças. E aí, você pensar, meu Deus, ela morria de vergonha. Ela conversava comigo, ela suava. Porque é um assunto, muitas vezes, que a gente dita como delicado sexo. E eu lembro que ela se encolhia no sofá e ela suava, ela tremia por conta da delicadeza do assunto. E aí, eu tive uns encontros com ela. Então, eu precisei pegar a chuva com ela. Um dia, a gente foi na cafeteria, a gente tomou chuva junto. A gente fazia diversas coisas juntos pra eu tentar aplicar. O meu alvo era ajudar ela a glorificar a Deus com o sexo dentro do casamento. Mas você precisava de uma convivência lado a lado. Pra ela ter liberdade de ir contando todas essas coisas. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque o casamento dela estava quase definhando. Mas graças a Deus, que um dia Deus a incomodou pra gente começar a conversar. Ela pontuou sobre esse assunto. E aí, Ana, sexo e glória de Deus, isso. A gente foi conversando, conversando, conversando. E aí, um dia eu falei pra ela, minha filha, você sabia que quando eu estou tendo relação sexual com meu esposo, eu estou glorificando a Deus da mesma forma quando eu estou dando uma aula na frente da igreja. Ela achou aquilo cúmulo. Porque muitas vezes a gente tem a visão manchada do mundo que sexo é podre. Mas não, dentro do casamento ele é uma bênção. Ele é pra glória de Deus. E aí foi a nossa caminhada exatamente isso. Entender que o sexo dentro do casamento é para a glória de Deus. E muitas vezes a gente olha um assunto desse e pensa, gente, como assim? Tem outras que não vão ter esse problema. Mas pra ela foi importante tratar esse assunto. Mas eu só soube disso e ela só conseguiu ir mudando por conta que a gente caminhou lado a lado. Certo? Então, precisamos desse processo. Porque é só quando eu caminho lado a lado que eu descubro coisas como essa e que eu vou ajudá-la à medida que ela também me ajuda no processo de mudança. Afinal, nós estamos em obras. Na frente de todo mundo aqui. Inclusive no meu. Em obras. Todo mundo nesse processo de se conformar à imagem de Jesus. Mas caminhando pra uma forma mais prática. Mas antes essa frase aí do Paul Trito lá do livro. Que ele vai dizer, enquanto o coração é revelado, as pessoas podem aprender como viver uma vida transformada em transformação. Eu achei legal demais esse termo. Nós já estamos em Cristo. Nós já fomos completamente, né? Estamos sendo completamente transformados. Mas a gente já está escondido em Cristo. Mas ainda estamos nesse processo de santificação. Então, esse processo de mudança, gente, vai ser essa tentativa de ajudar as pessoas à medida que elas me ajudam. A gente não deixar essa lacuna entre aquilo que a gente confessa e aquilo que a gente pratica. E aí, agora, de forma mais prática, o livro pontua ingredientes. Beleza. Entendi o quanto que a mudança é importante. Entendi o que que é a mudança. Mas como que eu ajudo a mudar de forma mais prática? Algumas coisas importantes. O tempo não nos muda. Certo? Não muda. O conhecimento não muda. E também, eu sozinha, eu não tenho potencial de mudança. A cruz tem o potencial de mudar pessoas. Por isso que a gente vai para esses ingredientes aqui, segurando na cruz de Cristo. E o autor, ele vai pontuar quatro objetivos para a gente ajudar as pessoas a mudarem. O primeiro é estabeleça um plano de mudança. Calma, os nomes são grandes e parecem estranhos, mas a gente vai tentar deixar claro. Então, o primeiro, estabeleça um plano de mudança. Segundo, esclareça as responsabilidades. Certo? Então, nesse processo de ajudar pessoas a mudarem, esses são alguns objetivos. Eu vou falar sobre esses dois. E na próxima aula, o professor vai falar sobre relembre continuamente a sua identidade em Cristo e preste contas. Certo? Então, esses deveriam ser os nossos quatro objetivos nesse processo de encorajar as pessoas na mudança. E aí, como assim, Ana? Explica melhor. Esse primeiro alvo que é estabelecer um plano de mudança, é a gente escutou a pessoa. E ela está perdida. Ela está entendendo que não está mais glorificando a Deus do modo como ela está vivendo. E agora, o que eu faço? Eu preciso dar sentido e direção para a vida dessa mulher. Ou seja, aqui é um projeto, não é algo elaborado, que tem que ter planilhas e isso. Pode ser. Se você tiver tempo, pode ser. Mas se não, não é tanto essa questão da papelada. Pode ajudar. Mas o alvo é ajudar essa mulher a atingir um alvo mapeando o curso da mudança. Por exemplo, igual uma viagem. Há pessoas que simplesmente pegam o carro e saem nas estradas. Mas a maioria das pessoas, como é? A gente se planeja para uma viagem. Vou para Campos do Jordão. É um lugar frio. Eu vou fazer uma mala com certas roupas. Eu vou programar os restaurantes. Talvez eu sou uma pessoa organizada com viagem. Vou comprar as passagens bem antes. Afinal, elas estão um absurdo. Se eu deixar para comprar em cima da hora, não vou de avião. Terei que ir de carro. Se eu for de carro, eu tenho que olhar onde tem parada. Quais os postos. Ainda mais se eu for com criança. Aí eu tenho que programar todo. É uma viagem. E também, nós estamos nessa peregrinação. Rumo a Jerusalém Celestial. E nessa peregrinação, nós estamos mudando. Ou deveríamos estar. Certo? Então, a gente tem que ir tendo esse alvo. Onde que eu quero chegar? Ah, eu, sei lá. Vamos pensar. Eu sou uma mãe impaciente. Meu alvo, eu entendo que Deus, Ele quer de mim uma mãe sábia. Para eu chegar nesse alvo, o que eu tenho que fazer? Então, esse primeiro ponto é exatamente isso. Dar sentido. E aí, o Paul Trippi no livro vai falar. O alvo é mais que denunciar o pecado ou resolver os problemas do momento. Precisamos saber quais mudanças específicas Deus está chamando a pessoa para fazer naquela situação. Certo? E ele coloca três perguntinhas para a gente ajudar as pessoas a formular esse plano de mudança. E as perguntas são essas. O que a Bíblia diz sobre a informação coletada? Segundo, quais são os alvos de Deus para esta pessoa nessa situação? E terceiro, quais são alguns métodos bíblicos para alcançar os alvos de Deus para a mudança? São perguntas extensas ali, né? Mas vamos tentar deixá-las mais práticas. Então, eu pensei o seguinte. Vamos ver se a gente entende o que o autor está querendo pontuar. Coloquei uma mulher específica aí que eu criei. Então, situação. A mulher crente, ela está descontente com a sua vida. As suas falas, a maioria do dia é para murmurar e reclamar. E ultimamente está tão ansiosa que começou a estourar o seu cartão de crédito, buscando se sentir bem e feliz. Tem muito mais coisa sobre essa mulher. Poderia ter no processo de ouvir, né? De considerar essa pessoa. Mas vamos buscar aí só esse resumão. O que a Bíblia diz? Vamos pensar. Quero ouvir vocês um pouco para vocês não dormirem. O que a Bíblia diz? O que a gente poderia pensar? Não vai dar para o microfone chegar. Então, quem falar, fala um pouquinho mais alto. O que a Bíblia diz sobre o contexto dessa mulher? Ela fala alguma coisa ou não? Não. Legal. Mais alguém? Descontentamento. Soberania de Deus, né? Eu pensei em alguns. Então, vamos lá. Soberania de Deus, por exemplo, que foi citado aqui. O que para ela significa que a vida dela está boa? Qual que é o conceito de vida boa para ela? E o que é o bom de fato que Deus estabelece? Redefinir para ela o que é a alegria e vida boa, né? A felicidade. E aí, eu lembrei daquele texto do Salmo 1º, Salmo 73, sobre a alegria do ímpio, que eu vejo o ímpio lá prosperando, cheio de riqueza. E eu estou aqui, contando os centavos ou ela ali com dívida, né? Ou podemos pensar também, ajuste das crenças dela. Por que ela está achando que ela merece tanta coisa? Porque ela está descontente. Então, ela não está segundo o padrão que ela acha que ela deveria estar. Mas o que ela, de fato, biblicamente merecia? Ela merecia alguma coisa? A gente pensa lá nos textos de Efésios 1 e 2 e tantos outros ali das cartas de Paulo. A murmuração. Quando eu estou murmurando, será que eu não estou duvidando da bondade de Deus? Eu acho que Deus poderia ter feito diferente. Então, será que eu não estou querendo ser Deus? Aí, fui colocando os textos aí. Ansiedade, Cristo como refúgio. Quem que ela está buscando como refúgio? O que ela acha que vai dar a paz e a alegria? O consumo. Ela vai no shopping todos os dias e gasta, gasta, gasta. Vai dar saciedade para ela? Ou a mordomia do dinheiro é outro assunto? Será que o dinheiro é realmente dela e ela faz com ele o que ela quer? A vida diz não. E a gente poderia ir para vários textos. Então, o que eu costumo fazer? Quando eu vou escutando as pessoas ao longo dos encontros, nos dois primeiros, assim, podem ser formais ou informais, eu vou me interessando pela vida daquela pessoa. Eu vou escutando, 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 escutando. E escuta mais um pouco. E sempre escuta. Até o fim. Mas aí eu já vou pontuando. Hum, parece que essa pessoa está com dificuldade de crer na bondade de Deus. E aí lá na minha casa, quando eu chego, ou talvez se for mais formal, eu anoto ali na frente mesmo, há pontos para eu estudar ao longo dos nossos cafés. Vai ser sobre a bondade de Deus. Vai ser isso. E aí eu vou, então, eu pontuaria talvez esses pontos e mais outros para a gente conversar ao longo dos nossos encontros formais ou informais. E aí a outra pergunta, quais são os alvos de Deus? Nesse processo de esclarecer o plano de mudança, né? E aí alvos de Deus que eu pontuei ali talvez. Mudar do descontentamento para o contentamento. Mudar as falas de murmuração para a gratidão e confiança no Senhor. Mudar a ansiedade para o descanso e cuidado no Senhor. E mudar esses gastos desenfreados para buscar o refúgio no Senhor. Certo? E esse uso correto do dinheiro. Mas em terceiro lugar, que é a terceira frase que o autor estabeleceu lá. Quais os meios? Como que essa pessoa consegue mudar? Aí agora é mais prático ainda. Então, por exemplo, eu pensei aí. Ajudar essa pessoa a enxergar os atributos da bondade de Deus. Talvez eu escreverei ali cinco textos para ela ler. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí semana que vem ela vai me falar o que mudou sua visão sobre que Deus é bom. Era como antes e a gente ia conversando. Outro ponto. Ajudá-la a fazer uma lista diária do cuidado de Deus. O que aconteceu na segunda-feira, quando você estava ali querendo reclamar que você viu o cuidado de Deus? Hum, eu escutei o barulho do passarinho. Eu senti o gosto de uma tapioca com carne seca. Eu, aí, de levar ela para a vida prática. Certo? Que Deus é bom. Deus é bom. Outra coisa que eu faria, devocionais para ela, pensando em textos que enfatizam as promessas de Deus para acalmar a ansiedade dela. Quem sabe estimular ela a ler Êxodo, que o povo está lá murmurando, mas Deus está cuidando. Não faltou um dia de maná nos 40 anos. Um. Caía. E era ideal, perfeito, né? A quantidade perfeita. Mas aí, o que eles estavam fazendo? Murmurando. Murmurando. Sempre reclamando. Quem sabe estimular ela a fazer, ou mandar uma série... Ah, ela não tem tempo de ler e ficar tanto tempo lá debruçada escrevendo. Então, vou mandar uma série de devocionais de Êxodo para ela. Para ela ruminar sobre essa questão, talvez. Outra ideia, ler o livro de contentamento que tem da editora Nutra, maravilhoso, que é baseado na vida de Paulo. E, por fim, prestação de contas, que vai ser conversado na próxima aula, quanto ao uso do salário dela. Afinal, ela chegou para mim querendo mudar, usar o dinheiro dela de uma forma diferente. Não ser ansiosa, então. Ela está ciente de todas. E a mudança, ela vai acontecer, sim, com a graça de Deus, mas também com esse esforço da nossa parte. Alguma dúvida desse ponto de estabelecer um plano de mudança? Então, eu vou fazer um plano de mudança, mas também com a graça de Deus, mas também com a graça de Deus. Maravilhoso. E isso é muito bom a gente ser relembrado. E, à medida que eu vou dando essas tarefas, por exemplo, para ela fazer, eu estou ali relembrando. Olha quanta coisa você tem à sua disposição. Tem o Espírito Santo. Ele habita em você. Ele nos deu um novo coração. Agora, é possível ter novos desejos. É possível vencer o pecado. Você está em Cristo. Você tem um Pai que não muda. Você tem as Escrituras. Você tem a Igreja como meio de graça também. E aí, a gente vai aplicando também para os meios de graça. Então, olha quanta chance de mudar. Vê se não dá tanta esperança. Então, não é impossível ser uma mulher mais parecida com Jesus. Então, beleza. Mas, o autor pontua, além da gente estabelecer esse plano de mudança, ele vai falar também sobre a gente esclarecer as responsabilidades. Beleza. Tem essa ação do Espírito Santo. Tem a Bíblia. Tem a cruz. Tem a Igreja. Mas, quais são as minhas responsabilidades e quais não são as minhas responsabilidades? Nesse processo de mudança, também é importante estabelecer isso. E aí, em primeiro lugar, nós vamos ver aqui quais as responsabilidades. E aí, o autor coloca. O que Deus chama a pessoa para fazer nessa situação? E aí, a pessoa, ou a gente pode listar com ela, o que Deus requer de mim? Como vizinha? Como estudante? Como trabalhadora? Como esposa? Como mãe? Como nora? Como sogra? Como avó? O que Deus requer de mim? Baseado na Bíblia, a gente quer chegar. Por quê? É importante ali o próximo tópico. Ele coloca listar o que Deus requer. E aí, depois que ela listou, vamos lá, vamos ver juntos se a Bíblia diz isso tudo mesmo? Ajudá-la a examinar a lista à luz da Bíblia. Por exemplo, muitas vezes a gente coloca responsabilidade sobre os nossos ombros que Deus não coloca. O que Deus requer de mim, por exemplo, como mãe? Eu ensino os meus filhos a temerem a Deus. Deus requer de mim, na Bíblia, que eu faça o advento de Natal. 24 dias, só os três últimos dias não dá. Exatamente, o Instagram, exatamente. E às vezes as regras do Instagram, meu Deus, torna a maternidade um peso. O casamento não presta, só o do fulano que presta. A vida não presta mais, só se for segundo aquele padrão do Instagram. E se tornam, e é tão forte isso, né? Porque a gente se sente mais culpada de não viver as regras do Instagram do que não estar agradando a Deus, não as pessoas. A Deus, na sua palavra. Estou fofocando, estou descontente, estou ansiosa, estou morrendo de medo. Mas se eu não fiz o advento, isso dói mais. Ou, por exemplo, o que Deus requer de mim? Sem temor a Deus. Não é se o menino faz homeschooling ou não. Não é se o menino fala três línguas ou não. É temor a Deus. Mas a gente se perde. Sempre ali buscando o padrão do mundo, do Instagram, de mim mesma. Porque, por exemplo, o perfeccionismo. Eu quero ser uma professora perfeita. Para a glória de Deus, a gente diz. Mas o que Deus requer de mim aqui como professora? É que eu não fale nenhuma palavra com o português errado? Não. Deus requer temor, fidelidade a ele. Só isso. E a gente tem que ir pensando. O que Deus requer de mim? Eu pensei mais listas aqui. A gente pode ir aplicando isso para a vida, né? Como amiga. Falar a verdade em amor. Cuidar, amar, confrontar, encorajar, consolar. Mas é minha função mudar o coração dela? Não. Meu Deus. É tanto tempo que ela está lutando com isso. E parece que ela não crê. Não é minha função. Filhos também. Vamos pensar aí, né? A gente se vê. Filhos grandes. Filhos pequenos. Ou amigas mesmo. Quando a gente está pregando, 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 pregando. E a pessoa não se converte. E a gente vai perdendo noite de sono. Mas é minha função mudar o coração do meu filho? Mudar o coração da minha amiga? Do meu pai? Do meu vizinho? Não. É função de Deus. Não é minha responsabilidade mudar o coração. Minha responsabilidade é mandar um versículo, conviver com ela, lembrar a palavra. Então, essas são as responsabilidades. Mas, em segundo lugar, nós temos ali no nosso quadro, no nosso círculo, a preocupação. Então, há as nossas responsabilidades, mas há também as nossas preocupações, que é aquilo que não nos cabe, certo? Que ele vai pontuar coisas importantes para a pessoa, mas que estão além da sua capacidade de fazer. E quanto a esses pontos? O que é que eu tenho que fazer? Estimular a pessoa a reconhecer os seus limites. Minha filha, você não vai dar conta de cuidar dos seus pais 24 horas. Ficar vendo a respiração, se está com cuidado ou não. Ficar tentando amenizar o desenvolvimento da doença. Não. Sua função agora é cuidar deles. E é isso. Não é quantos dias de vida eu vou conseguir acrescentar na vida da pessoa. Essa é a função de Deus. É Ele que dá e tira a vida. Então, quais as minhas responsabilidades hoje, perante essas diversas situações que eu pontuei? Então, reconhecer os limites e entender onde que é Deus. Mas também relembrar as promessas de Deus e a soberania de Deus. Certo? Se a gente tenta ser Deus, é difícil. E responder com fé, confiando esses assuntos em oração. Então, tá. Segundo a palavra, minhas responsabilidades são essas. Essas outras não são. O que é que eu vou fazer com essas? Orar. E confiar. Porque Deus está no trono. Ele nunca saiu e nunca vai sair. Ele é um Deus estável, soberano, perfeito. E nós somos o oposto disso. Nós somos mortais. Pequenos, falhas. Mas é esse Deus que está no trono que a gente pode lançar as nossas preocupações. Então, sobre as nossas responsabilidades, nós temos um chamado que é obedecer. Quanto às preocupações, nós temos outro chamado. Confiar. Certo? E aí o autor vai pontuar que nesse processo de esclarecer as responsabilidades, nós temos as pessoas irresponsáveis. E muitas vezes a gente diz a segunda frase. Resolvi largar a mão, Ana, desse marido, dessa amiga, daquela menina, deixa com Deus. Será que a gente está ali confiando em Deus e pegando as nossas responsabilidades? Então, ali ele vai pontuar a gente como irresponsáveis, porque a gente está deixando de obedecer. Certo? E nesse ponto, eu vou estar desperdiçando o tempo e a oração, esperando que Deus faça alguma coisa. Ou, por exemplo, estou com um problema com a irmã aqui da igreja. A gente fala, ah, deixa, no coração dele, com o tempo, ele vai lidar, eu não vou lá e mexer com isso. Não. A Bíblia deixa muito claro quais são os passos para a gente falar a verdade, confrontar em Mateus 5, por exemplo. Então, eu faço a minha responsabilidade e essa outra parte eu confio no próprio Deus. Eu não posso ser irresponsável. Mas o outro extremo é nós sermos excessivamente responsáveis, que é o que eu já comentei aqui. Então, por exemplo, em relação à ansiedade. É eu querer controlar ser Deus quanto ao amanhã. Não estou falando aqui da gente não se planejar, de fazer planos, né? Do que vai acontecer para o próximo ano e tudo. Mas até que ponto a minha motivação é, de fato, só planejar essa minha responsabilidade? O que eu estou deixando de confiar nesse Deus? E aí o autor vai falar que quando nós pendemos para esse outro lado, nós estamos querendo ser mini-messias. Na vida das pessoas e na nossa própria vida. Mas, e aí, nesse ponto, como eu já falei, a gente vai ficar cansada porque a gente não foi criada para ser Deus. Mas nós somos humanas. Mas, gente, há as pessoas que estão genuinamente confusas. Na ansiedade, no medo disso e daquilo, quando eu estou com problema no casamento, no trabalho, com dinheiro, com sexo. O que Deus requer de mim? Por exemplo, igual essa menina que eu comentei em relação à vida sexual. Ela não sabia lidar com o sexo para a glória de Deus. E é isso. Então, há pessoas genuinamente confusas. E eu preciso conversar com ela para estabelecer o que é responsabilidade e o que é confiança em Deus. E aí, se a gente pensa até nessa mulher que a gente estava conversando, qual é a responsabilidade dela? Por exemplo, pensar melhor sobre o uso do dinheiro, da língua. Mas, o que não é a responsabilidade dela? O confiar no futuro, por exemplo. Ter o controle do futuro não é a responsabilidade dela. O chamado dela é confiar no Senhor. Essa questão do controle, que ela está sempre murmurando, sempre descontente. É função dela controlar o futuro? Não. Então, se ela descansa nessa providência de Deus, na soberania de Deus, ela pode, de fato, ser uma mulher mais parecida com Cristo. Então, nesse ponto aqui, só finalizar com essa fala, Nós precisamos entender as responsabilidades para aplicar as mudanças de forma significativa na vida da pessoa. Como que eu entendo cada um desses pontos? Examinando os princípios, os temas, a perspectiva das escrituras. Às vezes, na Bíblia, não vai ter o caso claro da pessoa ali descrito. Mas nós temos princípios. A gente tem que ir ali e coletar. Mas isso tudo vai ser fruto de um estudo nas escrituras. Eu não tenho como falar sobre ela, aplicar ela na vida das pessoas, se eu não estou ali alinhada com a palavra de Deus. E eu só me lembrei desse texto, né? Lâmpa. Vamos ler junto? Um, dois, três. Então, gente, não é sobre a gente sentir o que é a vontade de Deus. Não é sobre sentir arrepio, ler a mente de Deus. Mas observar os princípios claros de Deus na sua palavra, para a gente mudar e estimular outros a mudarem. Então, resumindo, esse segundo ponto de estabelecer as responsabilidades é aquilo que é a minha responsabilidade, com a ajuda do Espírito Santo, eu vou buscar obedecer. Mas aquilo que não é a minha responsabilidade, eu vou buscar confiar nesse Deus. Confiar o que está fora do meu controle, mas ser fiel em obedecer a Deus naquilo que está claro e especificado na sua palavra. E aí, por fim, pensando nesse processo de mudança, eu me lembrei desse texto, que tem umas já cochilando, e eu queria que a gente lesse juntas esse texto aqui. Ele é grande, mas a gente vai conseguir. Vamos lá, para vocês não dormir. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Então, meninas, pensando nesse círculo, quais devem ser as nossas responsabilidades? O que a gente deve ser fiel em obedecer a Deus, segundo esse texto bíblico, quando alguém está me maltratando, por exemplo? O que vocês acham? Eu já deixei grifado, né? Estraguei o trem. Mas, o que vocês acham? Então, olha aí, escrito, né? Obediência. Ele vai pontuar. Alegrar, né? Ser gentil e compassivo. Porque ele vai dizer, abençoai o que vos percebe. Então, o que era naturalmente o nosso modo de agir segundo a carne? Dar a mesma moeda. Fez mal comigo? Quer saber? Agora eu vou tratar com indiferença essa pessoa. Mas, não. O procedimento bíblico que a gente é chamada é ser gentil, né? Abençoar. E aí, ele alegrai com os que se alegram, chorai. E aí, ele vai dizer, tem de o mesmo sentimento um para com os outros. Ou seja, viver em harmonia. Não é ser orgulhoso. E aí, o texto continua sobre essa questão do orgulho. E aí, depois, ele pontua. Ex, por saivos, por fazer o bem. E no que depender de você, tem de paz. Então, olhem quantas responsabilidades quando alguém nos maltrata. Ao invés da gente dizer, ah, deixa essa pessoa de lado. É só não conviver mais. Olha qual deveria ser o nosso procedimento nesse processo de mudança. E às vezes a gente vai falar, é difícil demais. É difícil mesmo. Por isso que, muitas vezes, a gente pender que é difícil, a gente deixa de se relacionar com pessoas. Porque eu sou trabalhosa para se relacionar. Pessoas também são trabalhosas, né? Mas, vamos pensar aí. O quanto eu posso me parecer com Cristo, tendo que viver tudo isso aqui, se essa pessoa não tivesse aparecido na minha vida. Então, Deus, ele coloca os relacionamentos, as pessoas fáceis, as pessoas difíceis, para que a gente vá se moldando e nos ajudando a viver uma vida de obediência. E aí, o que que não é a nossa responsabilidade nesse texto? Nos vingar. Mas é o que muitas vezes a gente não quer fazer. Todas as outras coisas, a gente quer o que Deus deve fazer. Não sei se vocês são assim. Eu sou. Então, a gente, aí dizem, não vos vingueis. A quem que pertence a vingança? Ao Senhor. Então, meu Deus, será que isso vai acontecer? Será que isso não vai acontecer? Será que a pessoa vai ser, de fato, condenada ali por aquilo que ela fez? Deus vê tudo o que acontece. E ele executará a justiça, porque ele é justo. Nada vai se impunhar aos olhos do Senhor. Aquela pessoa que sempre te trata mal. Meu Deus, mas eu fiz tanta coisa por ela e agora ela também. É a mesma coisa que a gente fez com Cristo. E ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Então, quanto mais nós refletirmos quem, de fato, nós somos, mais fácil vai ser da gente viver isso com as pessoas. E o autor, ele pontua, e eu achei interessante esse capítulo, para nos ajudar nessa como mudar. E ele pontua, olha essa frase, Poucas coisas são mais confusas as pessoas que a área de responsabilidade pessoal. Elas precisam de clareza prática para ajudá-las através do processo de mudança. Então, talvez, nessa aula, hoje, você está pensando aí. O padrão das escrituras é altíssimo. O modo como a gente deve falar, olhar, pensar, sentir. É muito alto, é perfeito, né? O padrão da escritura é Cristo. Então, certamente, há coisas que nós ainda precisamos mudar. Se não estamos percebendo, pode ter orgulho. Talvez eu estou convivendo pouco com outros irmãos para me ajudarem a enxergar. Ou, às vezes, eu já estou enxergando, mas está difícil. Então, uma dica para a gente, né? Tentar se juntar a outra mulher para nos ajudarmos mutuamente nesse processo de mudança, né? Tendo essas responsabilidades. Então, nós duas estamos em dificuldade com medo. Vamos estudar sobre o medo? Há tantos livros bons hoje. E a gente vai estudando, estudando. E uma vai prestando contra a outra. Por que essa trabalheira toda? Pensando na glória de Deus. Então, que a gente possa não só sondar a nossa própria vida e pensar em o que eu devo mudar, mas ajudar outras também nesse processo de mudança. E, para concluir, eu pensei nesses dois textos. Ele vai nos dizer o seguinte. Então, a pessoa que está ali tendo prazer no pecado, ela não quer saber sobre Cristo muitas das vezes. Porque, pensa, se esse ambiente aqui estiver todo escuro, a gente não consegue ver onde que o batom está borrado, se o cabelo foi penteado errado, né? Eu preciso da luz. E o que deveria ser normal na caminhada cristã? Quanto mais eu me achego para a luz, quem é a luz? Cristo. Mais eu vou enxergando as minhas imperfeições. Enxergando as imperfeições da outra pessoa que eu estou caminhando junto para aquele que, de fato, é a luz. Mas as pessoas que, de fato, já estão na luz, elas querem ir se aproximando mais da luz, mais da luz, mais da luz. Não tem quando uma luz está amarela, amarelada, mais amarelada. A gente não enxerga com tantas minúcias. Mas aí você coloca uma luz branca, que aí você consegue ver cada detalhe. Deveria ser isso na caminhada cristã. Uau! Eu sabia que eu lutava com a ira, eu sabia que eu lutava com o perfeccionismo, eu sabia que eu lutava com a ansiedade. Mas aí eu estou descobrindo mais pecado. Socorro! E deveria ser assim. Porque a gente está caminhando para aquele que é perfeito. Mas à medida que eu vou buscando me santificar, eu vou dando glória a Deus. Ufa! Eu estou naquele que é a luz e agora nada pode me tirar daquele que é a luz. Mas porque eu estou naquele que é a luz, que é Cristo, é possível eu ir sendo santificada dia após dia. Então que nós continuemos nos achegando para a luz para que a gente veja mais imperfeição, mas não faça isso sozinha. É muito mais difícil sozinha. Com outras irmãs. É muito mais leve. Tanto que os textos bíblicos nos estimulam a isso. E por último, eu lembrei desse de provérbios também, que a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Glória a Deus! No céu não precisará de plano de mudança. Não vai precisar mudar. Não lutaremos mais com nenhum pecado. Ele não nos domina mais. Mas lá não haverá mais a presença do pecado. Nem vai precisar de luz. Porque esse que eu falei, que é a própria luz, ele estará ali encarnado, vivo. Poderemos tocar em Cristo. pela graça. Aquela mesma graça que lá no começo a gente falou, né? Que se manifestou salvadora. Então que Deus gracioso, né? Porque apesar desse processo árduo de mudança, de lutas e cai e levanta, mas a gente continua perseverando pela graça dele. vai acabar. Mas enquanto a gente está aqui, vamos peregrinar. Com os nossos olhos fitos nele. E esse tema de mudança é um tema recorrente nos aconselhamentos. Então eu deixo a indicação desses dois primeiros livros. que eles citam muito desse processo. Como mudar de forma bem minuciosa. Você consegue mudar do Tim Chester. Parece... Eu não gosto desse título porque parece que é muito... É, mas não é, tá? Dê uma chance de... Pra o livro, que ele é bom. Mas um outro... E se eu quiser comprar só um, por exemplo? Esse do meio. E é uma linguagem bem fácil. Então como as pessoas mudam. Me ajuda a como eu mudo, mas ajudar outros também. E esse outro que é bem fininho é a essência da piedade também. Que ele vai falar muito sobre isso. Não só ter no intelecto, mas a gente viver no dia a dia esse processo de mudança. Alguma pergunta? Não? 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 E aí E aí E aí E tem humildade, né, tia, pra gente precisar. E também pensa, eu não dou conta de caminhar com todo mundo, a tia Soetânia também não dá, mas se todo mundo sai dessa aula com a mentalidade, eu preciso ser diferente naquele relacionamento com aquela pessoa. E aí, pensa, se todo mundo aqui se juntasse com uma pra gente se afiar, né? Então, e esse texto de Romanos 12 é maravilhoso da gente se transformar pela renovação da nossa mente, né? E aí 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 Pensa, muito obrigada pelas participações. Então vamos orar. Mari, você ora pra gente, por favor.